Fuda dessa porra aqui, ó, viu? Pela Francisco Vale, 1139? Tô nem aí! Tô com medo de presa? Tô falando pra você me levar presa, ô pau no cu! CGP puder dar um apoio aí? Fala lá que é desacato da autoridade! Pau no cu, você fica mexendo as minhas coisas? Vai, seu bosta! Eu te peço agora, você vai te pegar numa casa! Se der uma bosta aí pra prestar um apoio... É, pregar, prega logo! Vai, agressora! Eu tô muito mal aqui, né? Eu tô com medo de fazer, ó, senhor! Fica com desculpa, uma mulher na rua! Tira a mão da minha moto! Tira a mão da minha moto! Positivo! Essa porra encosta, meu filho, passar a maior vergonha aqui! Todo mundo odeia ele! Tira a mão da minha moto! Não sabia, não, tô com medo de te ouvir! Só tem medo de você! Eles odeiam você! Eles odeiam! Eu já te odeio desde que não nasceu! Então resolve essa porra que eu quero ir embora da minha casa! Não vou deixar a minha moto aí! Não vou deixar! Você não tá entendendo que ninguém vai falando isso na minha moto? Você tá entendendo? Nós madruga te ligando! Positivo! 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 lá debaixo e vem cortando lá debaixo. Quero ver quem é que eu já to querendo matar você faz tempo. Pau no cu do caralho. Fiquei cortando lá debaixo tentando abordar ela, não parava, não parava e parou. Ela tá usando e falou pra ela achar um habilitado pra liberar. Ela mandou xingando aí, mandou ele parou de filmar porque o celular é seu. Isso, deixa ele filmar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.